Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, entre mortos e feridos, estamos aí de novo, o que que foi isso, hein? O que que aconteceu aí no Drown do Instinct Yori, além da roleta, né? Vocês viram aí no meu vídeo que eu tirei super baixo na roleta, tivemos aí muita gente reclamando de drop alto, e pelo menos aí em alguns servidores que eu recebi aí imagem, que eu vi nos grupos de WhatsApp aí, é gente gastando 17 mil pontos, 14 mil pontos, 15 mil pontos, pra dropar aí em primeiro lugar o Instinct, né? Eu achei muita coisa, eu já sabia que seria um char muito disputado, mas não esperava tanto. Bom galera, antes da gente fazer aqui, falar sobre a arma, né? Do Instinct Yori, que pra mim é um investimento bom, super bom, super bom, na verdade, é... eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, peço pra se inscrever, deixar aquele like maroto aí que sempre ajuda, beleza? Deixe nos comentários também o que que vocês vão fazer, se vocês vão tentar ou não vão tentar a arma dele, beleza? Siga também nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter, ou Léo Anvick no Instagram, beleza? Bom galera, me perguntaram aí se eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena sim. Primeiro, eu acho que vale super a pena, a arma por si só já é muito bom, né? Até pra quem pensa em fazer futuramente um combo aí com o Flame Kyo, é obrigatório que vocês tenham a arma de ambos, tá? Vocês também podem esperar pra vinda da arma dele, não é a última vez que vai vir a arma do Instinct, por exemplo, a arma do Ash já veio em três oportunidades, né? Então, fiquem tranquilos que uma hora ela volta, mas eu acho que vale a pena sim. Agora, vale mais apenas por causa desse detalhe aqui, ó, a gente tem aí, a gente tá tendo aqui evento de, você gasta diamantes, consome diamantes e você tem um retorno de diamantes, então, por exemplo, aqui no meu caso, se eu gastar mais 20 mil diamantes, eu ainda vou ganhar aí 3 mil, vai, 4 mil e pouquinho, mais 5 mil e pouquinho, enfim, eu vou ganhar uma boa quantia aí de diamantes, tá? No meu caso, se por exemplo, a arma sair com um pouco mais de 19, faltar um pouquinho pra completar 20, vou fazer mais uns drawzinhos aí, porque vale muito a pena pra pegar aí quase 6 mil diamantes, se você gastar às vezes mil pra pegar 6 mil, vale muito a pena. E também, tá rolando aqui, aqui, ó, no, é... mais um evento aqui também de gasto de diamantes, né? Aqui, lógico, eu não vou chegar a 30 mil, espero eu que não vou chegar a 30 mil, essa maré de azar que o ômega passou pra mim, pelo amor de Deus, não quero mais não, deixa quieto, essa roleta aí com 10 mil de diamantes que eu peguei, e não quero mais pra minha vida e nem pra vida de ninguém. Então, ó, vou pegar aqui mais ou menos esses itens aqui até 20 mil, e eu não sei se eu vou chegar até 25 mil, apesar que a arma que eu peguei aí do Ash no último evento eu peguei aí com um pouquinho mais de 25 mil ou foi um pouquinho mais de 24? Algo assim. Eu vou tentar aqui, eu vou fazer, então vou acelerar o vídeo aí como sempre, né, pra não ficar muito maçante, e a gente retorna aí pra ver quanto que eu gastei. Bom, eu tenho 62... Vai, vou arredondando aqui, eu tenho 63 mil diamantes, né? Então dá pra fazer uma conta legal aí, então eu volto já já depois que eu tirar, que eu conseguir pegar a arma dele, beleza? Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Voltando aqui, então fiz aí o suficiente para pegar a arma dele, né? Vamos dar um confirmar aqui, saiu por 25K. É mais ou menos o que a galera tem falado aí que tem tirado, né? Tem pessoas que tiram com um pouco menos, tem gente que tira com um pouco mais, mas a base é essa mesmo, 25K, aí um pouquinho, acho que foi até um pouquinho mais do que eu tirei a arma do Ash, então essa minha maré de azar ainda continua, só que eu tenho aqui, consegui, pegando aqui, consegui tirar 3.888, aliás, é isso mesmo, 3.888, mais 5.000, então para mim valeu super a pena, voltei aí na casa de quase 50K, então no próximo mês aí eu tenho a probabilidade aí de muito grande, né? Peguei fazendo um mês aí de investimento, de pegar aí a roleta de 55K de novo, né? E além disso tem esses itens aqui que eu vou pegá-los agora, deixa eu ver, eu gastei, gastei, aqui tem a conta certinha, olha lá, não, na verdade eu gastei 24.706, é um pouquinho mesmo, 600 e pouco, porque eu gastei 50 de diamantes hoje mais cedo, ou não, não sei, acho que foi 50 ou foi um pouco menos, não sei. Bom, 24.700 de diamante foi a quantia aí que eu fiz para dropar a arma dele, então eu vou pegar os itens aqui, pegar rapidinho aqui todos os itens, tirei bastante Awakening Gen, peguei alguns Power Fragments, Bausinhos também, acabei pegando alguns, então no fim das contas, esse evento valeu e valeu muito a pena, para quem se preparou para chegar nesse momento e fazer todos os drops que tinha que fazer, vai sair muito na frente de outros players que eventualmente, por exemplo, torrou os seus diamantes saindo Magaque, e não conseguiu, não teve diamantes o suficiente para poder fazer o drop do Instincture, ainda bem que eu não fiz de fato, não tentei, apesar que eu estou sofrendo para caramba na arena agora, mas eu não fiz esse investimento do Magaque, então para mim valeu super a pena esperar, vamos entrar aqui nele, já deixei o meu Instincture 5 estrelas, estou com umas ideias diferentonas, ah não, não é aqui não, peraí, volta, vamos lá nos itens, porque a gente tem que combinar, o que tem mais que combinar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, combine, beleza, combinei, tem mais alguma coisa aqui que saiu que tinha que combinar né, deixa eu ver, o que que era, o que que era, o que que era, ah não saiu aqui ó, ficou faltando mais um fragmento, mas eu vou segurar a onda, não vou, não vou fazer não, cadê, 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 não era só isso só, eu acho né, o que que é isso aqui, hum, não, não é isso não, bom, acho que é só isso né, aí vamos, vamos ver aqui nele, e vamos usar a arma, beleza, arma ativada, maravilha, já estou aí upando devagarzinho né, porque não tinha nenhum personagem que eu gostaria de dar rebert né, estou segurando meu time secundário aí, não quis dar rebert em ninguém, e até me deram, me deram a dica, faz rebert no seu, no seu Iori normal, mas como ele é parceiro de portão, de alguém aí, que eu dei uma olhada, agora não lembro de quem que é, eu preferi mantê-lo, já que está com smacks, tudo liberado, eu preferi não, não dar rebert nele, então, é isso né galera, acho que o vídeo era esse, é, perguntaram se vale a pena, eu acho que vale a pena sim, finalizei o evento aí, de aniversário, com 48.200 diamantes, é bom né, apesar de que, eu poderia estar muito melhor, poderia estar na casa, na casa dos 55, mais ou menos, é, se não fosse a trollada, da roleta né, da réoleta, mas é isso aí galera, o vídeo era esse, era para falar sobre a arma, o que eu achava, se vale a pena, se não vale a pena, aqui ó, vamos entrar lá no, opa, vamos entrar aqui rapidinho, no ult dele, absorve, 20% de ataque, defesa, damage, taxa de resistência, dando um monte de dano, a um único, a um único alvo, ignorando o bloqueio, e, é, taxa de resistência, se, o lutador, é, for morto né, por esse ataque, 70%, 70% de chance, de não, é, dar a ser ressurrect, né, é, reencarnação dele, ou transformação, isso aí é bom contra, contra o Mukai né, contra o Mukai, isso é excelente, ou então, é, o ômega, o ômega rugal também, é, é isso aí que faz a arma né, você tem muito mais chance do, do personagem aí não, ressurgir das cinzas aí né, então é por isso que eu acho que, você tem que ter sim, a arma, do, é, Instintior, e se vocês quiserem mais uma dica, é, cadê, deixa eu ver aqui, mais uma dica que eu tenho para dar para vocês, não está liberado ainda, tá, mas se eu fosse vocês, eu liberaria o Lake dele né, liberaria o Lake dele, o que que o Lake dele faz mesmo? Poderia falar sobre isso agora, mas não vou falar, vou deixar para fazer um vídeo sobre, elementos, eu tenho o Instintiori, lá no Malásia, tá, eu vou entrar e vou fazer um vídeo aí, falando só, sobre os elementos do Instintiori, para ajudar vocês aí, a tomar decisão, porque sempre tem aquela dúvida, passo o Instint para 5, 6 estrelas, ou, ou abro os elementos dele, então, eu vou tentar ajudar vocês aí, a tomar a melhor decisão, falando um pouquinho sobre os elementos dele, beleza galera, bom, acho que era isso o vídeo, não vou me estender mais não, né, vai ficar muito grande, é, espero que tenha gostado, aí, se ajudou vocês aí, a tomar a decisão de pegar ou não, a arma dele, né, espero que, é, vocês tenham a melhor decisão aí, para o jogo de vocês, beleza, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto, deixa nos comentários também, marque no sininho, para que você seja notificado, toda vez que tiver vídeo novo no canal, mas me siga nas redes sociais, porque lá, eu acabo avisando para vocês aí, quando tem vídeo novo no canal também, beleza, ah, também se inscreva nos canais parceiros, né, do Omega, do Igor e do Som Ramones, beleza galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou!